e aí ninguém vai ter cheque é pau mais um vídeo no canal isso meu Deus do céu galera olha como é que você acunde minha família meu Deus do céu cara açougue clandestino olha meu quem que escreveu tudo errado aqui ó seguinte mano tem deus cliente bem tá não é costela costelinha não aqui é o que eu não sei bruxo aí é para sopa é o na verdade é a pelanga da limba eita só coisa pesada cadê uma foca que você tá aqui tá com ali aqui ó tem mais um mocinho aqui o tutaninho aqui tem o remendo da fita e o cadela esqueci da sacola ah dá que não leva sem sacola é mais é que assim ó como é ecológico mano é para a natureza aqui ó bota na planta de bananeira é efeito de natureza é bota na flor de nas folhas ali ó tá beleza então vamos então vamos partir para a praia lá ó flanela me empurra aqui mano vem seu porra hoje aí ia ficar o facão deixa eu ligar a gasolina calma que eu vou ligar a gasolina tá ligado vamos flanela nem que voar de cheque meu deus do céu velho ai 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 vai cair flanela pegou pegou flanela cadê o jonathan galera do céu mano abrimos um açougue clandestino e vai seus porra calma jonathan tá meu deus do céu meu deus do céu deu certo foi eu vou enrolar o cabo jonathan mano parou jonathan pifou velho pifou jonathan faltou gasolina o meu já faltou gasolina caro faltou gasolina jonathan a mano não acredito que pifou motorizado cadê a galera vai ajudar nós não é porque entrou água no motor né ou acabou ou a mangueirinha trancou aqui ó tá então vou tentar você pegar quebra não está pegando jonathan cadê galera Ai meu deus do céu, não pegou galera, pegou a motorizada, tinha pifado, vamos dar uma ligada Mano, bora pra trás hoje, eu e o Jota abrimos esse açougue aqui, compremos, ele comprou para o fornecedor as carnes Já vamos meter marcha, ele está ganhando, olha a carne, qual é o nome do açougue mano, não sei qual é o nome do açougue, mas temos mais é costela pra vender, aqui tem bastante gaúcho, tá ligado, nessa região mano, então nós temos bastante é costela, é mais é costela né Jota Meu deus do movimento aqui velho, da história, meu deus do céu vai virar o açougue Mano, vou falar com o Jota pra nós passar lá e abastecer a motorizada e também entourar o churrasco Pega, segura, meu deus do céu Jota, vou bater de frente Sai, sai cachorro Meu deus do céu galera, tô com medo de apagar essa moto Uhuuu Vamos passar agora e abastecer Deixa ele ir Mano, a moto ficou boa velho, tá A motorizada tá top Você tá doido Vão abastecer A polícia Jota Lá ô Puta merda velho Se a polícia pegar nós aqui já era Deixa eu abastecer essa motorizada aqui Se não nós não aguentemos o rolê velho Meu deus do céu velho Agora é Uhuuu Tá caindo tudo bruto Cuidado Jonathan Vamos encher o tanque Mandar derramar Pode ser qualquer um Tem que ser aquela batizada né Aham É pau Vi velho, quase deu ruim né Vamos derramar o tanque aqui da motorizada Direto? É comum mesmo pode ser Comum é ali pai Não vem? Essa aqui vai dois tempos Tenho aí Beleza Meu deus Tá perdendo o capim Tá perdendo o capim né Você tá doido Cheguemos aqui no pouso Vamos abastecer a motorizada Encher até o talo galera E vamos meter marcha aí Vai comprar uma caninha? Mano, derramar Derramar completo Quer botar ele primeiro? Não, vamos botar primeiro E aí? Ô Félia, quer comprar uma carne? Nós temos carne de costela Contra filé E tem pa sopa mano A toval vai gostar de sopa Tem um real ali pai Tem um real? Vendemos? Tem um real aí? Vendemos pô Aqui ó Leva de brinho um pedaço Vou te dar aqui ó Aqui ó velho Leva lá pai Aqui ó Pega esse pedaço aí ó Esse aí Pode fazer Esse aí é pra sopa, tá? Eu ouço pra sopa Esse aí é pra sopa Show Como é que tá aí galo? Pode dar ali Vai vai Aí Deu Tá bom já É isso aí Meu deus galera Amastecendo Fazer pegar Sai Joanta Que eu vou fazer Meu deus do céu Puta que pariu Joanta A mulher passou na minha frente mano Vamos Comprar uma carninha Meu deus Joanta Vai Uhuuu Ô Joanta Vamos parar nas casas Parar nas casas Parar nas casas Deu? 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 Fechada a gasolina Vai agora Vai pegar Tá fechado? Tava Tem um pedaço de carne na sua boca Tem? Não mano Olha só Ali tem umas velhas ali ó Joanta Eu acho que elas vão querer Tá Vou ter que fazer pegar essa Faltou gasolina Pô Ô tio Tem um pedaço de carne Quer comprar uma carne? Nós estamos vendendo carne Tem... Tem costela Tem maminha É baratinho Quer comprar? Então valeu Joanta Tá de boa Vamos dar Vai Joanta A tiazinha vai comprar uma carne Ô tiazinha, quer comprar uma carne? Não quer? Tem contra filé, tem alcatra, tem maminha Vazio, tem tudo quanto é carne aqui Mano, tá apresentada a promoção Querem comprar um pedacinho? Vem aí, nós temos pra vender aqui Ó, nós temos a costela Mano, a peça tá... Isso aqui é só pra trabalhar Tem, olha aqui Quer comprar um pedacinho dessa língua? Aqui ó, então tá... Tem cartão também É, aceita Pix Aceita Pix Não quer comprar uma carninha? Então eu vou meter mais chanta Não deu boa velho Mas agora Olha, peça aí Sai cachorro Querem comprar um pedacinho de carne Nós temos o contra filé Alcatra Temos de tudo aí pra vender Se quiser nós Comprar um carninha Meu velho Ninguém tá feio de comprar Opa Boa tarde Comprar uma carninha Carninha tá boa Valeu Meu Deus do céu Não estamos conseguindo vender nada Tá chora Ô Jonathan Ninguém tá comprando mano Ô a tiazinha não quis nada velho Ninguém quer pegar nada mano Eu acho que esse bairro não é bom É verdade Opa, quer comprar um pedacinho de carne moço? Vamos pra lá Tá Eu vou na frente então Tá Jonathan Eu vou devagarinho Meu Deus Isso Olha o tiozinho ali Jonathan Quer comprar carne Olha a carne Carne Comprar carne 3x10 Ô Jonathan Vou parar nesses caras aí Tu diz Aqui ó Opa Comprar um pedaço de carne hein? Tem contra filé, tem alcatra, tem maminha Nada moça Quer levar alguma coisa? Querem comprar? Ah Mano achei um cliente aqui velho Achei um cliente Jonathan Achei um cliente Achei um cliente Jonathan Agora vamos vender velho Ô Jonathan agora é a hora Agora é a hora Jonathan Opa Quer comprar uma carninha? Opa, quer comprar uma carninha? Mano nós temos ó Temos costela Temo 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 Aceitapix também E cartão Nós temos Nós temos Costela Tem pa sopa essa aqui Pra fazer domingo da noite É boa É O que que tu diz? O que que tu quer? Quer? Quer levar alguma coisa? Não vou pegar aqui pra vocês uma amostra então Tu leva outro Não tem esse aqui que o cliente não quis ó Esse aqui é pa sopa também E aí B? O que que tu diz Jonathan? O que que vocês vão querer pra hoje? Eu tinha pé de galinha mas acabou Meu lotou velho Faz a freguesia Vende aí Vende aí Lutou Não é o seguinte Então a gente tá Tamo com açougue hoje Nós temos Costela É mais a costela hoje né Jonathan? Na promoção Costela e carne pra sopa daí essa aqui Daí vendemos um pedaço Tá 15 né? Tá 15 reais o pedaço pra sopa É 15 o pedaço pra sopa É ossada pra costela Esse aqui dá pra fazer 20 Mas esse aqui é 15 ó Esse é 15 Esse é 15 Esse é 15 Esse é 20 né? Capricha pai É pau Vocês querem levar? A gente aceita pix Cartão Eu vou pegar aqui um pedacinho pra vocês levar Não Não? Não mas experimenta esse pedaço aqui pra ver ó Experimenta esse pedaço aqui Eu só pelo quatro Aspen O segundo Se destacou Por quê? No Não Você quer Jones É Ou Ou Legenda por Sônia Ruberti